O Cisono O Cisono Lente 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 Ai não, Leite Eu adoro Leite Eu poderia beber leite o dia inteiro. Eu beberia leite o dia inteiro. Leite. 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 É bom o rosto. Faz bem para o corpo. Arte um pouco os olhos. Leite. 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 Eu amo leite. Leite é tão bom. Leite. Eu poderia beber para sempre. Eu adoro leite. 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 Leite é tão bom. Leite. Eu poderia beber leite o dia inteiro Mas eu sou alérgico à lactose E isso dói DÓI LENTE LENTE Lede 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 Mãe 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 Mãe